Potência e qualidade, resistência e luminosidade, a Black & Decker traz para você o refletor recarregável de 10 milhões de velas, modelo BSL 189. Esse equipamento com baterias removíveis pode ser carregado em 110, 220 ou 12 volts do seu carro. Olha que legal, para transportá-lo eu posso utilizar esta alça ou esse punho emborrachado, que lhe dá uma melhor pega, uma melhor firmeza. Além das 10 milhões de velas, eu tenho uma lanterna de LED auxiliar, que eu ligo nesse botãozinho superior. Para ligar o equipamento, eu abro esta tampinha lateral e encontro dois botões. O primeiro botão é uma luminosidade mais fraca, notem. O segundo botão, a luminosidade de 10 milhões de velas. Para desligar, é só fechar a tampinha. Na parte traseira do equipamento, eu tenho uma saída de 12 volts, aqui. Eu posso carregar um celular, por exemplo. Ainda na parte inferior do equipamento, eu tenho um apoio regulável em várias posições. Esse equipamento pode ser utilizado em pescaria, falta de energia elétrica, navegação, acampamento, segurança noturna, em várias outras situações. Black & Decker, soluções inovadoras.